Universal Island of Adventures, um dos principais parques de Orlando que pertence ao grupo da Universal que ainda conta com o Universal Studios, o parque aquático Volcano Bay e o que está em construção, o Epic Universe. No vídeo de hoje eu vou te dar todas as dicas sobre os parques da Universal, como chegar, opções de transporte, preço de estacionamento, quanto custa os ingressos e como conseguir esses ingressos de forma mais barata, pagando em real, podendo parcelar sem juros, enfim, todas as dicas e atrações desse parque que você não pode deixar de colocar no seu roteiro, então vem comigo conhecer o Universal Island of Adventures. Para chegar nos parques da Universal você pode ir de carro caso você tenha alugado, lembrando que o estacionamento custa 27 dólares, mas como você já sabe, nessa viagem eu estou optando só por utilizar Uber, Lyft e transporte público. O hotel que eu estou hospedado oferece transporte gratuito para os parques da Universal, no entanto, não tinha vaga no dia que eu queria, então a dica é reserve com antecedência. Nesse caso, eu peguei transporte por aplicativo que pode ser Uber ou Lyft e custou menos de 10 dólares. Essa daqui é a área de espera do Uber na Universal, então os parques tem essas áreas nos estacionamentos para você fazer a solicitação e onde eles te deixam quando você chega no parque. Esteira clássica aqui da Universal para a entrada dos parques, chegando aqui, você vai dar com a área de segurança e aí você vai passar ali pelos raios-x antes de entrar nos parques, né? Ó, gente, chega cedo, ó, eu cheguei com uma hora de antecedência de abertura do parque, o parque abre às nove, são oito da manhã e já está lotando. E aqui na entrada do parque, ó, tem a famosa esteira que te leva até City Walk. City Walk é uma região que tem várias lojas, bares, restaurantes, é muito legal. Uma boa pedida para você passar o dia aqui, vou fazer um tour depois também no City Walk. Aqui, depois do parque também, quer fazer um jantar, alguma coisa, é uma ótima pedida. Depois que você passa a City Walk, você chega a entrada aí, tanto do Universal Studios quanto do Island of Adventures. Então, ó, estou chegando aqui bem na entradinha do City Walk. Olha que legal. Uma região muito legal e a noite aqui, gente, fica tudo iluminado, é bem bacana. Entradinha do Island of Adventures, clássica aqui, ó. Correi, gente, porque o parque está muito cheio. E antes da gente começar aqui a descobrir esse parque, eu quero dar algumas dicas bastante importantes para você planejar o seu dia, programar aí o seu roteiro. Quando você vai visitar um parque de Orlando, a primeira dica que eu dou é baixar o aplicativo do parque. Esse daqui é o aplicativo da Universal, por exemplo. Você consegue linkar os seus ingressos, ver as opções dos brinquedos, o tempo nas filas, tem o mapa do parque. Enfim, gente, todas as dicas e informações que você precisa para programar o seu dia vão estar no aplicativo. Com relação a linkar o seu ingresso, qual que é a minha dica aqui? Tem como você comprar os ingressos dos parques da Universal pagando mais barato em real, sem pagar IOF e com possibilidade de parcelar. Você pode comprar esses ingressos ainda do Brasil, programa lá a data da sua visita. E se você quiser comprar esses ingressos, eu deixei na descrição do vídeo a minha planilha de planejamento de viagem para Orlando. Lá você vai poder planejar toda a sua viagem, os seus gastos, preço da passagem, gastos com transporte, alimentação, tem tudo lá. E aí você também tem uma aba com os passeios, os ingressos dos parques. Lá tem os links para você fazer a compra de todos os seus ingressos, pagando mais barato, em real, com possibilidade de parcelar e ainda não vai pagar o IOF. Baixa lá a sua planilha, ela é totalmente gratuita e vai ajudar demais o seu planejamento de viagem. Quanto ao horário de funcionamento, o parque pode variar o horário de funcionamento, tá? No dia que eu estou fazendo a visita, ele abriu às 9 da manhã. Só que você pode entrar no parque um pouco antes. Eu entrei às 8 e 15, por quê? Quem tem acesso, quem está ficando hospedado nos hotéis da Universal, tem ingresso VIP, ou tem algum plano de passe anual que te dá acesso aos brinquedos mais cedo, você pode entrar no parque e ter acesso às atrações um pouco mais cedo. Mas se você não tem esse ingresso que te dá acesso antecipado, ainda assim você pode entrar no parque e ir já curtindo, fazer umas fotos, aproveitar o dia. Depois que abrir as atrações, é só seguir lá para as montanhas russas, para os brinquedos e aproveitar. Então você ganha bastante tempo com isso. E agora que eu te dei todas as principais dicas para você começar seu planejamento aí, pegar as melhores dicas e aproveitar ao máximo o seu dia, vamos conhecer as atrações aqui do Island of Adventures. A Universal conta com duas áreas de Harry Potter em seus parques. No Island of Adventures, você terá a vila de Hogsmeade e o castelo de Hogwarts. No outro parque, Universal Studios, você terá o Beco Diagonal, a plataforma 3 quartos da estação de King's Cross. Para transitar entre os parques, você deve pegar o Hogwarts Express, o trem que liga Hogsmeade e o Beco Diagonal. Lembrando que para isso você precisa do ingresso Park to Park, que te dá acesso aos dois parques no mesmo dia. Como esse vídeo é do Island of Adventures, eu vou falar das principais atrações de Hogsmeade. E entre elas está a montanha russa do Hagrid, que já é uma das minhas preferidas dos parques de Orlando. Bom, gente, fui aqui direto para a fila do brinquedo do Hagrid, que é o que eu queria ir. Da última vez que eu vim aqui, eu fiquei duas horas nessa fila. Na hora que eu cheguei, o brinquedo quebrou e não abriu mais. Eu não consegui visitar. E aí, dessa vez, eu falei, minha prioridade, eu quero visitar esse brinquedo. Então, cheguei e vim direto para cá e a fila, gente, já está enorme. Mesmo na abertura do parque, deu mais de duas horas e meia de fila e vou encarar. Agora eu vou passar ali no locker, né, porque esses brinquedos que são mais radicais, você tem que deixar a mochilinha que eu estou trazendo aqui para o parque, por exemplo, uma pequenininha com comida, água e tal, você tem que deixar ali no locker. É gratuito e aí sim você consegue seguir para o brinquedo. Essa montanha-russa te leva para um passeio na motocicleta do Hagrid, na Floresta Proibida. Uma experiência super imersiva que te leva para dentro dos filmes e livros do Harry Potter. Gente, para entrar nas atrações aqui do Universal, você precisa deixar suas coisas no locker. Ele é gratuito. Você escaneia o seu regresso na carreira. Vai abrir o cadeado aqui, ó, vai abrir o locker. E aí você retira as coisas que você deixou aqui para ir na atração. Esse parque ainda conta com o Harry Potter and the Forbidden Journey, que é um simulador que te leva para dentro do castelo de Hogwarts. Entrando aqui agora no brinquedo de Hogwarts, a fila está há 25 minutos, tempo ótimo para essa atração. Bora lá, que é uma das atrações imperdíveis daqui do parque do Isla de Foda de Móveis. E aqui é mais uma dessas filas ambientadas, né? Você vai encaminhando aqui pelos corredores do castelo de Hogwarts. Então, ali tem os corredores do castelo. Aqui você vai entrando na parte dos jardins. Olha que bonito que é. E olha como está tranquilo, ó. Porque essa fila, quando está cheia, ó, vai ficando lotada. Então, acabei que dei sorte. Gastei bastante tempo lá na fila do brinquedo do Hagrid, mas aqui estou conseguindo compensar o tempo. Todo o parque de Orlando que se preza tem uma loja logo na saída dos brinquedos, né? Vendendo aí souvenirs e produtos, né? E esses do Harry Potter são muito legais, gente. Tem muito produto bacana. Tem bandeira das casas, tem as canecas aí da Grifinória, da Sansorina. Tem as roupas, ó. E é tudo muito bem ambientado, né? As gravatinhas. Se você tem uma ideia, uma gravatinha aí da casa, ó, 39 dólares. O moletom aqui, como chama? Esse casaquinho, né? De lã que eles usam no filme, ó. 90 dólares. Tem a capa para você usar de Hogwarts, vamos ver, ó. Sem preço, deve ser de graça. Mas, olha, não deve ser menos que 200 dólares. Mas, não tem preço não, gente. Ó, mochila, 139. Muita coisa. Ó, essa daqui, 129 essa mochila aqui. Também tem o restaurante Três Vassouras, né? Que é bem famoso do filme, do livro. Aí você pode comer aqui, ó. Tem fish and chips, bife de pastel, enfim. Tem as opções aqui, você pode fazer a sua refeição. Então, quem gosta aí do Harry, é um local bem legal aí para você comer. Toda a ambientação, ó. Perfeito. Aqui você vai encontrar também os quiosques vendendo Butterbeer, que é a manteiga, né? A cerveja amanteigada. Ela está tirando ali uma, ó. Isso daqui, gente, é como se fosse uma bebida de caramelo. Tipo um infraputino do Starbucks de caramelo. É uma bebida bem doce e é gostosa. É refrescante aí, quem quiser. E olha que legal. Aqui tem esses painéis, né? Do Procura-se, quando tem aquela referência do Prisioneiro de Azkaban, do Sirius Black, né? Que é o padrinho do Harry. E aí tem aqui o vídeo. Está dando reflexo aqui, ó. Mas é ele aqui do Prisioneiro de Azkaban. Então, gente. É tudo muito perfeito. Olha isso. E aqui você pode comprar as varinhas. Tem os modelos aqui em cima, ó. E aí você escolhe qual você quer, ó. Tem 50... Custa 59 dólares. Ó, isso que você vai encontrar. Quando você abrir a caixa. 59 dólares uma dança. Ó, gente. Aqui nessa área do Harry Potter, todas essas lojinhas aqui que você está vendo, entra nelas. Porque todas elas são lojas lá dentro mesmo, tá? Não é só cenário, não. E você vai encontrar muita referência aí. Quem é fã do filme, dos livros, vai encontrar as referências nessas lojas. Aqui já tem, ó. Os feijões de todos os sabores. Aqui tem o Ever Flavor Beans, que são os feijãozinhos de todos os sabores. Eles custam 13 dólares uma caixinha. Pensa, ó. Dá o quê? Mais de 50 reais aqui uma caixinha dessa. Ó, esses aqui são os chocolates de sapo, né? O Frog Chocolates. 3 por 33 dólares. É bem caro as coisas. E agora, entrando no Jurassic Park. Já vai tocando a musiquinha, vai entrando no clima. Chegando aqui na área do Jurassic Park. E aqui, gente, uma atração nova do Isle of Adventures é o Velocicoaster, que é a montanha russa do Jurassic Park. E é uma atração aí nova, então fica mais concorrida. Mas o tempo de espera agora tá 45 minutos. Então, tá com um tempo ótimo, considerando que é uma atração nova. É pra lá que eu tô indo agora. Ó, essa daí é a Velocicoaster. E ela tem fila de single riders, que é aquela fila pra você que tá sozinho, né? Não tá acompanhado. Você ganha um tempinho aí de fila. Em Jurassic Park, você não pode deixar de ir na Velocicoaster. A mais nova montanha russa do parque para os apaixonados das atrações radicais. Também já entrou na minha lista de atrações favoritas de Orlando. Acabei de sair da Velocicoaster e é simplesmente sensacional, gente. Ó, deu meia hora de fila ali no single rider. A fila tradicional tava 45 minutos, não deu tanta diferença. Mas já valeu a pena. O que que eu falo? Tem muito looping, é radical. Tem umas curvas, assim, inesperadas. Ela é bem rápida, muito boa. Se você gosta de montanha russa, tem que conferir essa daqui. Em Jurassic River Adventure, você irá pelo barco, adentrar no Parque dos Dinossauros, na atração mais clássica desse parque. Mais uma lojinha aqui, essa daqui é a do Jurassic Park. Tem uma máscara aqui, ó. Outra aqui, pra você colocar na cara, ó. Tô parecendo loja do Halloween. Olha o copo do Jurassic Park. Vamos ver o preço? R$ 24,95. Aquele ali que eu já tinha mostrado, ó. Tem as pelúcias. A pelucinha do Jurassic Park. R$ 17 dólares. Hora da pausa aqui no parque, pra fazer uma refeição, tomar um refrigerante. E não tá nada barato. R$ 5 dólares numa Coca-Cola, gente. R$ 25,00. Não tá fácil pra gente que é brasileiro. Mas quem converte, não diverte, então vamos comprar e seguir aí o passeio. O que eu faço? Eu não gosto de almoçar no parque. Por quê? Primeiro que tem brinquedo radical, você come muito. Depois, você não quer ir nem nas montanhas russas. Ainda põe isso, querendo jogar tudo pra fora. Aí eu trago sempre alguma coisa leve, os snacksinhos. Então eu trouxe uma batatinha frita que eu comprei lá no Dollar Tree, no Walmart. Que eu comprei também um pão de forma. Um sanguíchizinho básico pra, na metade do dia, ir comer, repor as energias. E aí sim, no final do dia, quando eu for embora, eu vou lá pra CityWalk, aí sim eu vou jantar, vou curtir mais a refeição. Então aqui só um snackzinho pra continuar o restante do dia. E pra fazer meus pagamentos em Orlando e qualquer viagem internacional, eu uso a minha conta global da Nomad. É uma conta gratuita, aceita em mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Europa. Possui câmbio comercial, ou seja, você foge das taxas abusivas de casas de câmbios e bancos. O IOF é de apenas 1,1%. Você foge do IOF de 6,38% dos cartões de crédito. Tem sua opção de cartão físico e virtual e faz sua transferência de real pra dólar em poucos minutos por Pix ou TED. E você daqui do canal também pode ter sua conta Nomad gratuita. Basta baixar o aplicativo da Nomad e usar meu código de convite, o Vai Com Bruno, e você ainda ganha 10 dólares depois da sua primeira transferência. Esse parque ainda conta com a atração do King Kong, um simulador simplesmente incrível que te leva pra selva. Imperdível. Saindo aqui da atração do Reino do Congo e é muito legal, gente. É um simulador 4D. Você entra num caminhão e aí você segue uma jornada aí pela floresta lá com dinossauros. E aí vem o Congo guerrear lá com o... Duelar com o tiranossauro Rex. E ele é muito realista. Parece que realmente, assim, tá tudo acontecendo na sua frente. Eles jogam as coisas na cara, tem água. É bem legal. Super recomendo aí você conhecer esse brinquedo. Em Tum Lagum, você vai ter duas atrações que vão te ensopar. Ideal para os dias quentes. Você vai se molhar. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Olha o estado da rua, gente. Tô ensopado. Não, molha demais. Muito molhado. Tem a queda lá, cascata. Depois as quedas. Enfim, se quiser vir nesse, Esteja disposto a se molhar, porque vai molhar. Ó, e se você se molhou muito ali e quiser se secar, Tem essas máquinas que você entra lá dentro dessas cabines pra se secar. Aqui tem outro, ó. Tem que pagar nesse caso, né? Eu acho assim, se você tiver no calor, vai tranquilo. Eu já tô aqui numa boa. Tô todo molhado, mas tá fresquinho, Porque o sol tá tão quente que acaba refrescando. Aí são essas cabines aqui, ó. E se você tá planejando a sua viagem aqui pros Estados Unidos, Pros parques de Orlando, E quer viajar conectado, Eu te recomendo comprar o meu chip. Gente, esse chip aqui é o chip de internet que eu utilizo em todas as minhas viagens. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Funciona muito bem. Você compra, chega na sua casa no Brasil, Você já no aeroporto mesmo, ali no avião. Chegando nos Estados Unidos, troca o seu chip, E aí você vai estar conectado a viagem inteira em alta velocidade, 4G e 5G. É muito bom. E pra quem tá assistindo o vídeo aqui do canal, Tem desconto especial. Eu deixei o link na descrição do vídeo. É só clicar por ele. Lá na última tela, na hora do pagamento, Vai aplicar o desconto automático pra você. Se não aplicar, é só utilizar o cupom VAICOMBRUNO, E aí você garante esse super desconto. E aí vai viajar conectado o tempo todo, sem perrengue. Vai pedir o Uber pelo aplicativo, o Lyft. Vai manter o seu número do WhatsApp. Ó, uma mão na roda. Tenho certeza que vai ser aí fundamental pra sua viagem. E essa área aqui de Tom Lagoon é como se você tivesse um... Como falam? Um cartoon. Um... História de quadrinhos animados. Porque tudo tem uns balõezinhos, ó. Como se você fosse numa revestinha cheia de desenho animado. E caminhando por Tom Lagoon, Eu tive a honra de encontrar com o Papai e Olivia Palito. Óbvio que eu não perdi essa oportunidade pra tirar uma foto e registrar esse momento. Outra dica legal, gente, é que derrete a bateria quando a gente tá nesses parques, né? Porque a gente usa muito a internet, fica postando em rede social, Fica olhando os mapas dos parques, tira muita foto, faz muito vídeo. Então derrete a bateria. E eu uso aqui, ó, esse Power Bank. Ele é muito bom, eu comprei no Brasil. E é o único Power Bank que eu tive que realmente é bom, Porque eu já comprei um monte, que é uma porcaria. E, ó, eu já carreguei a câmera que eu tô gravando nesse vídeo. O meu celular eu já dei uma carga e já tô na segunda carga do celular. E aqui dão até mais ou menos umas quatro cargas. Vale bastante a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, né? Porque vai ajudar também na sua viagem. Saindo de Tom Lagoon, tô entrando em Marvel, na área da Marvel, né? Dos super-heróis. Então aqui você vai ver algumas lojas dos super-heróis. Tem o brinquedo do Hulk, que tá ali, a Montanha Russa, logo ali no fundo. Tem o brinquedo do Homem-Aranha, que é um simulador bem legal. E é pra lá que eu vou agora. Outro clássico é o simulador do Homem-Aranha, Que te leva pra uma aventura em Nova York cheio de efeitos especiais. A Montanha Russa do Hulk também está entre as atrações imperdíveis Para os amantes dos brinquedos radicais. E agora sim, chegou a hora da temida Hulk. Tô indo pra lá. Agora! Saindo aqui do Hulk, gente, sensacional. Muito boa também. Radical, né? Pra quem gosta de Montanha Russa, não pode deixar de visitar. E aqui eu tô entrando na área infantil do Parque do Islet of Adventures. Pra quem tá com criançada aí, vai ser uma área que você vai passar mais tempo. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui pra vocês verem o que vocês vão encontrar. É uma área bem bonitinha, bem ambientada, pra fazer umas fotos legais. E aí curtir com a criançada, né? Quem tá com pessoas aí com os baixinhos, os menores, não conseguem nas atrações mais radicais. É essa área aqui que eles vão aproveitar mais. Olha que legal esse restaurante aqui, ó. É um circo. Olha a ambientação dele, que legal. Bem bonito. Agora ele tá fechado, por isso que ele tá vazio. Mas dá pra visitar aqui por dentro. The Cat in the Hat é uma das atrações aí imperdíveis para a criançada. E se você gostou das dicas do Islet of Adventures, eu peço pra você deixar seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Conferir a playlist de Orlando, que tem vários outros vídeos de parques e dicas de transporte, de compras, entre outras daqui de Orlando. E baixar também a playlist de Orlando que eu deixei na descrição de vídeo pra você planejar a sua viagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.